O que é a segunda unidade? 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 É, o que é que é a segunda unidade? O que é a segunda unidade? O que é o Srta. Fábia R5? 2³ Pedro Paixão, co-pilotado por Luís Rodrigues, ele também assumiu que iria ser o mais jovem vencedor do Jalim de Inglaterra. E ainda está a tempo de o fazer, já que ele é bastante jovem, há pouco eu não me disse, mas o Pagmans, o belga, tem apenas 25 anos. Pedro Paixão também ali ainda a dar a entrevista para as câmaras da RTP Madeira. Um abraço também para toda essa vasta equipa de comunicação social e regional envolvendo os vários órgãos que estão a dar cultura. E para que eles aderem como toda a classe, quem é exclusivo durante as semias do Rally, fala obviamente da RTP, da RTP, da TSF também, e outros meios que estão a dar a importância que o Rally efetivamente merece. Na Madeira ninguém a receita e isso é, mais uma vez, muito bom. Pedro Paixão, Luís Rodrigues, o homem mais rápido do Chegador Espanhol, vossa aplausa, agora tem que sair, vamos lá. Pedro Paixão e Luís Rodrigues, a passarem já no pódio, a fazerem ali a salvação para as entidades presentes, mantém aqui firmes, até a hipótese final de cumprimentar e agradeceria a presença de todas as concorrentes unidades para o Hyundai Q20 R5, de mais uma equipa regional, concorrentes número 14, a equipa play. Miguel Nuno João Paulo, eles que neste momento estão na segunda posição no dia suspeito ao candidato regional de Paulinos. Paulo Caldeira e Ana Gonçalves, do MF3 Exércitos. Paulo Caldeira e Ana Gonçalves, do MF3 Exércitos. Paulo Caldeira e Ana Gonçalves-Ltrell schwept. Bom Silva mais um simpatico em ser piloto, ele é aquele um ponchal mesmo, não é? Participou no Rally Serras de Bafa a primeira prova do campeonato deste ano, chegou ao final e a surgir agora aqui no Rally de Madeira. O piloto com bastante garra, também muito interessante dele passar, vamos ver que ele consegue fazer aqui no asfalto madeirense. E agora aqui está a outra dupla onde se faz tudo em família ali dentro, portanto é o tal outro casal dos dois que temos aqui presentes, concorrente número 18 com o Citroën DS3 R5, mais um dos carros assistidos pela SportMTU. Paulo Caldeira com Ana Bonsal. Paulo Caldeira, ele que reside atualmente em Leiria, é natural de 3 de espada R5, nunca me canso dizer, é que eu adoro o nome desta terra. E agora vamos dar uma voltinha para ver uns taxis. Não há outra velocidade? Não. 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 Não faz parte da velocidade. Não faz parte da velocidade. E agora tão difícil hoje desattensificado e é se calhar um dos motivos pelo qual ele não aparece tantas vezes, quando as aparecia antes. И com muito currículo na Madeira já do nos lugares da frente e com alguns carros emblemáticos. O campeonato número 20 e surge aqui no Rally da Pimavera com o Peugeot 18T16. Pedro Mendes Gomes e João Sousa. Mais uma dupla madeirense e Pedro Mendes Gomes também já com alguns anos de atividade. Com a tosta agora com o Peugeot 18T16. A surgir mais frequentemente. E este é o primeiro das viaturas da classe R5 a passar aqui pelo áudio e vamos para o segundo. Daniel Alonso, o concorrente número 19. E agora fiquei com parte do doutorado. Muitas que surgem aqui da Madeira. Desde o campeonato de Portugal já está. Mas isso é uma questão de gosto particular, portanto não se pode gostar tudo. Senão o que seria do amarelo? Muito bom, tudo bom. O Peugeot vai trabalhar. Mas no original temos sempre decorações muito reativos. Temos gráficos, acho que aqui estamos bem. Mais uma dupla continental número 21, Sidro MDS-13-03T. Pauletto Vitor Hugo. Já fez muita história, o 326 Maxi aqui na Reserva. E não só, já vai no continente com pilotos meitrenses. A doerro Domérico Campos, não é? Que deixou a correr também com o Peugeot 36 com a assistência da Peugeot Sport Portugal. Número 22, o Citroën DS-13-03-C. Grupo Fernandes Mauro Sona. Também é um carro muito bonito. Uma duração diferente, mas muito eficaz. E aqui está o próximo concorrente. Quem é ele? Quem é? Já passou aqui muitas vezes nos lugares da frente. Já segui, inclusive, ao... ...companho alto. Concorrente do município 3, Vitroën DS-13-03-C. Maxi. Vitor Sona, cobertor, por Rubina Gonçalves. E é o que no ano de 2004, se conseguiu zangar, meu senhor Antônio Malóquio. Nas acelerações dos Raleys em terra, devido às quatro rodas motrizes. Do asfalto, mas aqui, mais alguma dificuldade, carros bastante pesados, não são... tão fáceis de controlar a inércia, a transferência de massas. Mas, mesmo assim, muito engraçados de se conduzir e de se ver passar, que não, mas outras janelas monumentais. Então, aquela curva final ali do Rosário a chegar à Serra d'Água, é encobiada, não é? Número 26, Falamos então do Mitsubishi Lancer com o número 27. Adrugiu López, palmo Silva. Equipe da continental, com este Mitsubishi Lancer navegado pelo... Também continental ao santo. ... Grante Freixo, é cerca da passeja. Isto deathoração é... Palmo, palmo. Fortinconse 93, com o número 27. E agora, para toda a publicidade, a embargar aqui estas belíssimas cores da Martini que foram aplicadas apenas para efeitos de curativo, já que a volta é que pode ser a marca, mas... E agora, vamos lá. Estão virgem uma salva de palmas aos concorrentes madeirenses. Mais um Gorges, concorrente número 24 e mais uma equipa madeirense. Obrigado. ... ... ... ... Confirma-se, Renato Pita, também um simpatico de piloto, sempre um dos pilotos que já trabalha em termos de comunicação e de promoção a nível nacional também. Já há muitos anos que o faz e o seu ou seu dono, Renato Pita, agora a tempo inteiro na madeira com a Adriana Meios. Agora 28, voltamos a terras insulares, é o P.S.2000, e vou dizer-lhe novamente, serviço público da primeira linha, com as transmissões de tudo o que se passa em torno do Raleigh de Madeira e também dos outros Raleigh regionais, um trabalho fabuloso que quem dera... E com as mãos para a frente, abrem-lhe um bocadinho e depois fecham com força várias vezes e sai um som, e esse som, quando toda a gente faz ao mesmo tempo, é muito engraçado. É umas palmas, chamam-se palmas. Isso mesmo. Por exemplo, um Raleigh de Portugal, depois de passarem os WRCs, eles chegam lá e têm que andar devagar e as rodas, às vezes, quando entram naqueles redes, o carro fica pendurado. Portanto, eles têm que sair para conseguir progredir para lá e fácil. O concorrente número 30 é o Peugeot 208. Palunas, João Mouros. Ele vem bem, Gil Antunes e o Daniel Correia. Gil Antunes, que já não é os anos visto, e para ele não é fácil ter uma época semem grandes subsaltos. De uma forma ou de outra, em várias provas, acaba por ter... Capacete. É importante tirar o espírito para baixo, mas quando começar aqui a Super Especial, isto vai estar tudo ao rumo seguramente. Novamente, como é, todos os anos assim, concorrente número 33, mais um Rio RS. No Ferreira, Luís Neves, com 33. Pedro Coelho, com o Clio. E, se há pouco, tínhamos o pai, Rui Fernandes, agora temos o filho, foi Jorge Fernandes, com 34 de Porta, compilutado por Mariano Freitas, neste Renuncleo RS. Mais um dos Clio RS aqui presentes. Autorizados à partida, o próximo concorrente é o número 35, continuamos com os concorrentes locais, um Renuncleo RS, já uma série mais recente. Rui Estrada, Pedro Coelho. Número 38, o Peugeot 208 R2, Valentina, dizias tu que tem dado umas vistas? Tem, a Cone Quintal, aqui navegado por Vitória Henrique, também dá carta. Citroën, C2, com o número 37, mais um concorrente local. Ricardo Gonçalves, navegado por Jorge Jorge Gonçalves, este Citroën, C2, R2. A Cone Quintal, a Cone Quintal, a Cone Quintal, a Cone Quintal, a Cone Quintal. Mas elas podem trazer a ela. Este é a Vespa mais pequenina, vamos chamar-la assim. Com um concorrente de 36, mais um VJ, mais um VJ, mais um VJ e até dois. R5, esses sim, os carros neste momento que dominam os campeonatos regionais da FIA. E já entramos na lista do ERT-CPR e que também congrega alguns concorrentes do campeonato da Madeira. Este é o caso, é o Roberto Canha, piloto madeirense, que tem integrado profissional também no continente, mas Roberto Canha. Bom dia, em nome dos Açores, quis trazer uma pequena recordação aqui ao Alivinho Madeira, da grande festa e pelo grande trabalho que o Ministro Fontes tem feito durante a semana de todos e de sua organização. Um abraço de Açores para todos e muito obrigado pelo emprego que temos tido. Muito obrigado. Já ali estão bem inteiramente em terra e aqui na Madeira são bem inteiramente em piso de estolos. E vamos ter já mais um dos esportes. Estava com o Sérgio Pachão. Sérgio Pachão. Mais um carro da categoria GT. E regresso também à competição que a Mérigo Opaia. E regresso também à Mérigo Opaia. E para fecharmos esta lista de inscritos, hoje por exemplo, do Campeonato da Madeira de Rally Escoral, falta ainda a passagem do fabuloso Ford Focus RS WRC. Mais um concreto regional, é o número 50. Ele que apesar de ter adquirido uma viatura da classe R5, optou ainda por embarcar com o Sérgio Pachão neste Rally de Madeira com o Ford Focus RS WRC. E particularmente, eu digo ainda bem que o Vespo, este carro é uma delícia para os olhos. E é impossível não reparar neste motor. O Ford Focus RS WRC. O Ford Focus RS WRC. É mais um concorrente insular, mas de outras paragens. Talvez a viagem dos Açores para cá é o Licas para os amigos. E o Luís Pimentel, de nome Batista. A viagem dos Açores para o Ford Focus RS WRC. A viagem dos Açores para o Ford Focus RS WRC. A viagem dos Açores para o Ford Focus RS WRC. Número 54, Citroën Saxo VTS, Valentina. Marcis Andrade e Retina Andrade fazem dupla neste Citroën Saxo e também na vida, já que são muito melhor. Isto é que se mexer, não, mas se diz, autêntico. Consegues ver alguma coisa? Tanto pouco. Pouco porque as classificativas muito técnicas, há muito trabalho e há muito pouco tempo para se levantar os olhos do livre e vai-se recebendo apenas para que lá são as curvas pelo balanço. É uma coisa que vai dar algum tempo, até que eu acho que há muito pouco tempo para aproveitar estas delices das paisagens. Mas durante os reconhecimentos havia sempre tempo para isso e mesmo durante esses reconhecimentos muito... ... E foi no Cabo 2 que eu fui aqui em 2007, se calhar vai por aí. Como é que foi as crianças aqui? Foi ótimo, principalmente pelo ambiente com notícias que ainda estão publicitadas. Vemos o Cláudio de Albreguer e aqui não tem grande espaço para fazer as suas derrapagens controladas, o seu slide. E agora aqui o e-mail de um ponte sobre o 57 de um Citroën C2-R2. É o caso de Sousa e Igor de Lozano. Estamos em Renault Clio, quase Maxi. Quase Maxi, exatamente. Ainda faltam ali umas pecinhas. Oh, um dos homens do espetáculo, não é? Mais um bonito exemplar. Mais um dos homens do espetáculo é o Datsun Mídico Presidente, mas o 51. Aplausos. Podem também aplaudir? Devem aplaudir também Cláudio Lóbera. Aliás, devem fazer, devem repetir os aplausos. Acordo da chegada todos os pilotos que vão para a estrada deste ralto. E lá vai o Renault 5, número 62. Miguel Andrade e Bruno Gouveia. Os próximos serão... Concorrente número 61, que se visualiza a evolução 6. Já queria ir a direta, mas a passagem é para este lado. É obrigatório passar pelo código. É. Ainda pode fazer marcha atrás, entre os controles, sem ser finalizada aqui a Rui Fernandes. É a ilusão, juro. É a bondade e pela estrada. Com a estrada na parte. Foi o Fernando João Pimenta. É o primeiro quarto de rodas motriz a cruzar o pódio. E quando se volta a falar na possibilidade da Mitsubishi voltar a recuperar esta série dos lanças de evolução dos carros feitos a pensar na competição. Já se fala aí no EVO 11. Vamos ver se são rumores ou se onde há fumo, há fogo. E agora a polícia do exemplar. Torres Corte. Mk2. Corrente número 60. Mário Oliveira. Mário Oliveira. António. Castro. É passado também agora pela zona do pódio. É o que também caracteriza esta ilha é... Esta paixão não nos aparece. Portanto, quem gosta de Rallys gosta mesmo. Portanto, seja de lado dentro, seja de lado fora, é preciso estar aqui a cheirar esta... Esta... Esta gasolina... Esta... Esta gasolina... Este carro... Este carro... O número 59. É o Renault Pliu Quasmax. Este é um carro que ainda está... Work in progress. Que ainda está a ser construído. Rally Trophy. E o Iberian Rally Trophy também. Contorrente número 62. Mais um belíssimo exemplar. Renault 5 GT Turbo Renault Super E do Toyota Starlet para este exemplar Concorrente número 64 Carlos Silva e Ricardo Abreu Já fizeram a passagem Será agora a vez do número 65 É o Toyota Starlet Agora aqui é que há o Silva e o Ricardo Abreu A procurador Bruno Coelho e Paulo Coelho Quero que até ao dia de prova Guilherme ao Vila Araújo Paulo Fontes também Presidente do Clube de Pós-Madeira e da Comissional Organizadora Para além de muitas outras entidades presentes E muitas delas também parceiras Que viabilizam então a realização deste Rally Vila Araújo Mais um Toyota Iari E este carro em particular Eu gosto de estar aqui já